Bora para a terceira missão então, Flying Hunter Tem que acostumar a esquivar ainda no jogo, estou pegando jeito ainda Não dá para você cortar a animação, você tem que usar quando a animação acaba na esquiva Fica acostumado com isso Não é um sabão Não se lembre Colocar formas acesas com chamas vermelhas Quando não houver inimigos por perto, para as chamas ficarem azuis Colocar pontos de apoio macabro no ar Ok Quero ver aqui Vamos fazer isso aqui logo, vai Beleza por capo, trava a mira e um ponto de apoio, pressione B Ok Não dá ali não, vai Pode subir aqui, velho Vambora Pairo bar Ele tá com a porta, ele é mal longe E aí mano, dá um bicho, velho Um item ali Um item ali Quebra o bagulho mano Tá, tem coisa para cá Cuida uns barulhos aqui Alguém tretando ali, impressão minha Não conseguiu subir mais não Não conseguiu subir mais não Eu vim tretando ali, não tá vendo? Ali é onde tá ouvir, não é? Não é o que ele tem nos dias Não é o que ele tem um animal Quebrada Uma coisa moleque Quebrada Olha, agora Uma coisa moleque Quebrada 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 Fragmento de Orbe Azul, faltam mais dois para aumentar a vida. Vamos para o próximo lado. Vamos para o próximo lado. Maneiro os ataques, né? Mata ou voa com isso aqui, velho? Ai, cara, eu não vi ele. Eu vou virar o cara certo. Os ataques das armas são maneiros Algum recurso por aqui Comida cheia E aí é vida né Tá, agora dá pra ir pra três lados aqui Esse daqui leva pra onde? Vou voltar? Ah não, aqui eu voltei né Eu voltei aqui Pega esse Devil Breaker aqui então Agora eu vou em qual? Naquela árvore ali né Vou chegar ali Vai pular ali né Vai pular ali né Ele levou pra lá Por esse prédio aqui né Só não sobo nesse prédio agora né Só não sobo nesse prédio agora né Nunca ele vai fazer Só tem esse daqui Ah tem mais aqui Apoio macabro Pontos de apoio macabro Podem ser revelados ao Atacara e sair dos pontos Jesus... Ah, não posso ver aqui ainda. Tem algum ponto macabro aqui. Não. Opa, tem que dar o kick wall, né? Ué, ué, nada bagulho? Entendi. Item raro aqui. Ouro dourado para reviver, né? O cara é ali, né? Tô vendo uns gemidos aqui, velho. Ah, olha aqui, o safadinho. Parado, mano. Uma galera aqui, velho. Ah, bem nem a vermelha, velho. Ah, olha aqui, velho. Esporca, né? Muito bem. Tem mais nada, né? Perdi um da bundinha vermelha, mas eu vou fazer aqui. Tchau. 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 tem atenção de recurso eu acho mas onde que ia abrir aqui agora? dá pra ir pra lá e tem esse caminho pra cá ah tá, já serviu todo voltei aqui vai ali olha ali O que é que está acontecendo? coágulos de sangue e destruiu-os para obter órgãos vermelhos. Agora que tem aqui, velho. Devil Breaker. Não dá pra ir, né? Perdeu um Devil Breaker, infelizmente. Não tem nada escondido aqui, não. Não, não... Não... Então é... E aí 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 Tchau, tchau Isso daqui é de vida, né? Não tem nada ali, tem cara que tem inimigo novo aqui, mano, na hora que eu quebrar aqui vai aparecer um bicho novo. Não dá uma pressada na arma, velho. 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 Agora eu perdi, velho. Não dá uma pressada na arma, 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 velho. Não tem nada mais. Um mega boost. Novo aqui é sucesso. Eu não gosto ainda, mas eu não me enganei. Por que dá para bater nisso aqui, né? É um mocho de bater nesse trost aqui. Tudo bater no trost aqui. É isso? Não é só isso, né? Acho que não dá para chegar aqui sem o bagulho. É aquele ali. Tem que subir o bagulho, eu acho. Subo, 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 subo. Não. Acho que não é assim não. Subir assim não faz nem sentido. Opa. Estou ouvindo isso na parede. Me mais duvida. Mais um agora. Não, completou. Ok. Uma vidazinha a mais. É uma orça. Mas tem um desenho na parede ali. Eu acho que vai ligar o molde do desenho, velho. Vou subir de novo, velho. Vamos colinho isso aqui. Agora já era. Não vai dar para voltar mais não. Amado o bicho na tesoura, mano That scissors Tesoura da morte Tá Tá, eu quero ver o bagulho aqui, mano Vou voltar Como que eu faço aqui, né? Naqueles minigames, né? Não tem minigames Será que tem que subir no outro aqui? Não, não acho que é isso não Outro ângulo aqui Ah, vou descer tudo de novo Deixa esse bagulho quieto, mano Tentei não descobrir Ou será que eu tô olhando de baixo pra cima, velho? De baixo pra cima Não deixe nenhum impulso a escapar Vixi Vou lá Só acho Só acho Outro ângulo aqui Outro ângulo aqui Aí Tentai, naqueles Falo me Mentira que rolou Ele é de um Mega Man Cadê? Falta alguém? Tá Não pensei que não ia rolar não Perdi um Mega Man lá Feliz Com esse garfinho aí Fora a Spira Destrui tudo aqui Mas tudo é liso Esse não dá para destruir. Cara, estou curioso para ver como é esse Garfo. Não dá para esquivar no ar mesmo. Tem que bater até quebra a arma dele. Espera aí, o Stangl está embaçando aqui. Tem algo escondido por aqui? A porta, quero ver o que tem para cá. Vou tentar destruir o Stangl, derrubar os livros. É meio estranho o plano do jogo. Ae, tem algo aqui? Acho que não, então vamos embora. Por que destruiu tudo aí? Tem nada escondido, então beleza. Cara de boss battle aqui, hein? Estou sentindo o boss, velho. Artemis. Bem bizarro, né? Tem nada escondido. Escrevei um refluxo ali, mano. Aprenda o some das armas. Tá, vamos atacar o Mega Man. Ah! Não vai para cima o Mega Man, mano. Nossa, que zoado! Ele vai só em linha reta, velho. Ai, só zoado pra caralho. Eu vou testar o Garfo, mano. O Garfo parece muito mesmo, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar meu Devil Break aqui, mano. Não vou botar um que troca os Devil Breaks. Não vou botar um que troca os Devil Breaks. Não dá dano nenhum dele, mano. Agora dá dano. A câmera é muito ruim no jogo. Era velho. Era tirar a câmera do foco do Beast, não sai. Não dá dano nenhum. 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 O Gana está revivando. Eu ainda não vou. Eu vou tentar enfrentar ele. Esse aí já era. É muito ruim a câmera, mano. Mesmo você tirando logo com o carro travando. Eu falo pra ele. Isso parece que... Eu não vou transformar na Minas. Isso é um tiro. Isso é um tiro. Isso é um tiro. Peu, a gente está atrapando. Isso é um tiro. A CIDADE NO BRASIL Opa! Tá rolando ali Tá rolando ali Ainda na hora que eu fui pra essa maneira eu usei o dash Vou pegar um jeito Agora vai Ah, tem telefone aqui também Tive esse telefone aqui antes Ah, vou fazer um looping Não tinha reparado no telefone antes Ela armadou raio lá, acho que parece um raio de água, sei lá Parece que é boa contra esse bicho Tá, vamos pegar uns bagulho aqui Tá mais assim Comprar vários Puxada com cabo Que coisa de sorte Aumenta o alcance Acho que mais um slot não é uma boa Vamos dar mais um slot Esse daqui Vou botar esse aqui também Vou botar esse aqui também Pasta Breaker Vou pegar no Mega Meme por Meme Não tô lotado Deixa eu ver Tem Org Dourado Tô com duas Não, não tem que pegar Não tem que pegar Não tem que pegar Não tem que comprar Não, não tá de boas Agora vai Aumentou bastante a vida Tem que ir É pra cá Esquipar Não chega Chega o bagulho Não, não tem que pegar Não, não tem que pegar Não, não tem que pegar Parece que deu um bom dano isso aí Você tá enganado Ah, dá pra dar um ataque cancelado? Não, não tem que pegar Não tem que pegar Vamos ver esse ataque aqui Não deu pra ver Não, não tem que pegar 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 Não tem que pegar Não, 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 não tem que pegar